Uma outra pergunta aqui, do Soft News, ele tá perguntando se você já trabalhou com Boechat. Já, trabalhei com isso. E como foi a relação, como era, a experiência. Boechat era um cara incrível na redação, inteligentíssimo e humilde. Acho que essa é a característica mais marcante dele, assim, a humildade. Eu chegava, ele tava sentado num bloco de cimento, no estacionamento, no chão. Ele pegava um bloquinho de cimento, sentava, ficava lendo o jornal. Quem aqui lê jornal, fica folheando jornal? O Boechat fazia isso. Ele sentava lá no estacionamento. Quando era nesse bloquinho de cimento, era no chão do estacionamento. Ele sentava ali e ficava lendo o jornal. Até porque, assim, o Boechat, eu fico pensando, né? O Boechat, assim como o da Atena, são caras que moram na Band, praticamente, né? Ele começava ali na rádio e depois ia fazer jornal da Band. Então, ele vivia ali dentro. E você acompanhou? Eu acompanhei. Quando ele caiu, infelizmente, veio a força. Veio a óbito, eu estava na redação, eu tinha acabado de sair. E aí me avisaram que eu tinha que fazer o velório dele. Foi um choque, gente. Eu não sei nem explicar aquele momento todo. A redação ficou em silêncio. Você fica... Não tem como você acreditar. Não tem. Ele tinha acabado de sair. O cara está aqui. Não, e sabe o que eu acho mais curioso? Assim, é porque também eu acompanho um pouco. Eu gosto muito desses canais que falam sobre acidentes e tal. Ele estava num helicóptero que estava com uma peça que foi trocada e foi colocada de novo. E estava sem manutenção, acho que há 18 anos. E o que matou ele não foi a queda. Foi o que bateu num caminhão tanque. Aí você fala, mano, além do cair, caiu e bateu num caminhão tanque. Então, eu falo, mano, cara, como que isso acontece? É uma sucessão de coincidências. E você fazer uma cobertura dessa, por exemplo, eu fiquei no velório a noite toda. Você está velando um colega seu de trabalho. Um cara que é um ícone. Os taxistas iam lá, colocaram até aquele negocinho do táxi em cima do caixão nele. Muita gente, muito fã. Parecia mentira. Eu entrei várias vezes com a voz embargada. Porque foi muito chocante aquilo, né? Foi muito, muito. E é curioso, né? Porque, assim, parece que não, mas, assim, eu acho que o povo brasileiro é um povo mais emocional. A gente tem, né? É um sul-americano. A gente se apega com aquele que está na TV. E, assim, cara, a gente é daquele povo que dá boa noite para o Bonner, sabe? Então, assim, por exemplo, quando eu falo para mim, assim, quando o Boechat faleceu, eu fiquei muito triste. Assim, para mim, a Band, o jornalismo da Band, não é mesmo sem o Boechat. E eu gostava muito das opiniões políticas dele, como eu gosto de política. E ele tinha autonomia para isso. Sim, cara, eu achava um cara super independente. Mas, assim, é muito triste, porque realmente parece que você perdeu alguém na sua família. Você fala, meu... Como assim? É. E, assim, de um jeito tão torpe. Eu falo, pô, meu... Ele trocava de roupa ali no meio da redação. Estava, sei lá, cinco minutos para entrar no jornal. Ele estava lá, maquiador. O pessoal da maquiagem ia lá. Passava, ele falava, não, passa um pó aqui na minha careca só. Aí passava um pó, tirava a camiseta, colocava... Era tudo assim. Às vezes estava de chinelo. Sentado, apresentando de chinelo. Ele gostava de desenhar. Ele deixava os lápis de cor do lado, numa mesinha. Aí, no intervalo, ele ficava desenhando, gente. Caramba. É, tipo, coisa que a gente não imagina, né? Só assim. Não, a gente não imagina. A gente vê ali o cara dali para cima, então. Né? Fica olhando, você não imagina essas coisas.